Com o Corinthians eu sempre tive, sempre vou ter um respeito, mas as pessoas acham que vão me entender, não é respeitar mais ou menos do que outros clubes, não, mas eu tenho um carinho diferente, especial por tudo que eu vivi lá. Houve conversa com o Corinthians, a gente conversou bastante, vem conversando, do Grêmio teve uma ligação com pessoas ligadas ao Felipão e depois eu falei com o Felipão, mas sempre deixando muito claro de que eu não tenho nada ainda, 100% que eu falo, é isso aqui que eu vou decidir, é isso que eu vou definir. Porque às vezes as pessoas falam, você não quer mais o Brasil, você não quer ficar, não, não é isso. O que eu tenho que fazer agora é tomar uma decisão porque eu não tenho mais tempo para tomar uma decisão equivocada. Então a gente sabe que dentro do futebol, eu vou fazer 33 anos, todo mundo fala, é jovem, é novo, dá para jogar, mas eu não posso tomar uma decisão equivocada, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho meus pais, então eu tenho que ver o que é melhor nesse momento para a minha família. O que é melhor? É ficar no Brasil? Vale a pena? Vamos botar na balança? Melhor ir para fora? Então tudo isso, eu tenho que ter muita cautela e calma para definir, para não tomar uma situação, não tomar uma definição precipitada. A questão das conversas com o Corinthians houve, não podemos falar não houve porque não tem como, por tudo que o Corinthians fez por mim e por tudo que eu contribuí. E aí depois da chegada do Felipão no Grêmio houve, não falamos em nada de valores, nada disso, mas houve uma sondagem, um coração que, nossa senhora, o cara que me ajudou muito, principalmente na China, de um momento, aquele momento que eu estava com a cabeça difícil de sair da China, vai para o Barcelona, não vai, e ele ali, ao mesmo tempo eu pensando nele que foi o cara que me levou e contava comigo para o restante do campeonato. E várias outras coisas que, cara, para mim é um cara, é um paizão. Pode talvez só de uma forma que as pessoas, e muitas pessoas podem não entender, mas, cara, é a vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? Então construir uma história bacana dentro do Corinthians, só que nada me impede, talvez, de vir uma oferta de um outro clube e eu falar, cara, vou pensar, eu acho que é bom para mim e para a minha família, né? Mas eu acho que com a ligação, com tudo que eu tenho, com tudo que o Corinthians me proporcionou, por tudo que nós passamos juntos, é óbvio que, cara, não vou ser hipócrita e falar assim, ah, vai vir um outro clube de fora de São Paulo, ou de dentro de São Paulo, e, pô, a minha primeira conversa, por todo o respeito que eu tenho com o Corinthians, né? Foi com o Corinthians, e eu sempre deixei isso muito claro para eles, né? Conversei, reunimos, e é isso que é a vida. Eu sou um cara super transparente e falo, e eu acho que o ser humano tem que pensar, né? Que, acima de tudo, nós somos profissionais e que faz parte de todo esse cenário, né? Mas que eu não, assim, não tenho, sabe? Ah, eu quero jogar aqui e não ali. Não, eu nunca tive isso na cabeça, não. Já surgiram algumas opções para fora do Brasil, de Europa, do mundo árabe, onde eu estou realmente pensando bastante para poder tomar uma decisão. ainda tem aí um certo tempo para definir, mas eu estou tentando definir o mais rápido possível, até mesmo para poder fazer pré-temporadas, dependendo do lugar que for, se for Europa, se for mundo árabe, ou se for no Brasil, eu estou tentando, assim, definir o mais rápido possível para poder fazer uma outra pré-temporada. E aí